Música Essa nossa vida não tem dança, mas tem sexo Uma boa briga faz a gente se amar E reflete um papo, tipo sempre um beijo Essa vida é nossa, ninguém vai separar Música Sempre é dia B, hora, a hora é se tragar Brincar, limitar sem querer Amor, sempre é a hora de brincar Música Música Essa nossa vida não tem dança, mas tem sexo Se valeu, valeu, deixa a galera falar Dizem que o amor quando a gente brinca, bate e brinca Todo dia é seu mundo que sabe besar Música 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 Música